DJ Frenner Oliveira, vamo lá Eu tava fodido, eu ia pegar a prisão Eu tava fodido, eu ia pegar a prisão Eu tava fodido, eu ia pegar a prisão Vai na caixa e senta Vai na caixa e senta Oito pediu, agora aguenta Bota as mãos nos joelhinhos Vai na caixa e senta Oito pediu, agora aguenta Bota as mãos nos joelhinhos Gosta muito de agressão na hora da treta Pede tap quando ela tá te matando DJ Brenner Oliveira Seu desande em alto estilo Seu desande em alto estilo Eu tava fudido Oito pediu agora, agota, bota a mão no joelhinho Vai na caixa e senta, senta, senta Vai na caixa e senta, 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 então vai na caixa e oito pediu, agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na caixa e senta, 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 vai na caixa e senta, 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 então vai na caixa e oito pediu, agora aguenta, bota a mão no joelhinho Gosta muito de agressão na hora da treta, pede tap quando ela tá de quarto, manda o pai meter com a naiva, toma Toma, toma, tapa a porte na cara, toma, toma, tapa a porte na cara, toma, tapa a porte na cara